Oh 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 Jogue essa xereca os faixas pretas vai passar Oh 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 Jogue essa xereca os faixas pretas vai passar Isso! É isso que eu quero ouvir muita putaria Eu quero ver xereca balançando no banner Quero ver me arra lançando O ciclo 7 Jogue essa xereca os faixas pretas vai passar Oh 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 Jogue essa xereca os faixas pretas vai passar Vai! Senta! Relaxa no meu pau Você tá passa vai! Senta! Relaxa no meu pau Puta que baril! Vai! Senta! Relaxa no meu pau Você tá passa vai! Senta! Relaxa! É no baile dos casal 12 do singa rolando é o esprego 12 do singa rolando é o roça A Marconi rolando é o esprego A Macone rolando é o Roça Já que tu gosta do Roça, roça a buceta na minha piropa Já que tu gosta do Roça, roça a buceta na minha piropa Já que tu gosta do Roça, roça a buceta Parolho Senta, relaxa no meu pau É no baile dos canão Cê tá afiada hein caralho E aí meu mano dente Mais uma pesada Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado